Gente, é pra se preparar pra correr pro Shopping Dom Pedro porque tem oferta pra você aqui na Pro House. É isso aí, aqui na Pro House Colchões nós estamos oferecendo pra você toda a nossa linha do Mostruaro com até 40% de desconto à vista. Inclusive a linha da Probel, a linha mais antiga do Brasil com mais de 70 anos no mercado brasileiro, também com 40% de desconto à vista, hein? Pro House Colchões Shopping Dom Pedro, entrada das águas, último corredor à esquerda. Qual o telefone? É o 375-699-09. Toda a equipe aguardando a sua visita, venha. Toda a equipe aguardando a sua visita, venha.